O quanto se deve questionar também das informações que estão veiculadas ali. Porque às vezes a pessoa recebe a informação, não analisa direito. Primeiro eu preciso de um tempo muito grande de teste. Se o Chico, meu pai, foi assim, semana ele mandou ele jogar um baú fora, joga fora. Joga fora. Não é você que vai chegar agora, lindo, maravilhoso negócio, qualquer pessoa já vai estar falando, não funciona assim. Você precisa de um tempo de treino de teste e principalmente, fora o treino mecânico, que é uma coisa, o treino consciencial de que? Muita gente está se perdendo por aí. Muita gente. O Diego vai lá para a PQP. No mundo que a gente viu hoje, na internet, está cheio de canal aí com psicografia, não sei o que, cheio de visualização, não sei o que, fulano, não sei o que, ministro de Moraes veio aqui. Renato Russo, pode ser, claro. Mas é importante que a gente tenha um questionamento mínimo de analisar de onde veio, por que veio, qual é a situação, qual é a mensagem dita, o que está sendo falado. Porque qualquer pessoa pode chegar ali e falar qualquer coisa. Outra coisa, são vários fatores. A pessoa pode estar psicografando, é um dos fatores que existem, um espírito zombeteiro. Está perturbando o médium ali. E o médium entra em estado de defamação, destruição da espiritualidade, vira gozação. O próprio médium, que já não questionando nem a mensagem, porque a responsabilidade é de quem está ali, principalmente do médium, permitindo que se envaideça, ou pela necessidade de ganho, ou pela chamada de atenção, não analisa mais a própria informação, não passa por um crivo do senso, então ele passa a não ser mais nem um trabalhador da espiritualidade, ele passa a ser um perturbador da espiritualidade legal, porque já não é verdade, ou se é verdade, não é o espírito em si que está ali. E aí ele passa por um ridículo, categorizando às vezes muitas pessoas que fazem um trabalho legal, ou se estudam, se dedicam em relação à psicografia. A gente via lá, na hora que a gente ia fazer exercícios lá no centro, chegavam as pessoas, eu acho, eu sentava. A gente pegava, era assim, sempre um lápis, alguns papeizinhos, colocava ali do lado, e falava, a gente movimentava a energia da pessoa um pouquinho, falava para ela ficar em estado de receptividade, e deixar a mãozinha dela ali do lado, um tempinho do lado do lápis. Ficávamos uns 10 minutinhos para ver se a mão dela balançava, alguma coisa assim, a gente falava sempre assim, não força, não finja, não deixe em nenhum aspecto. Se a sua mão balançar, a gente aí, se acontecer, realmente acontecer, mesmo assim, a gente ficava ligado na pessoa. Aí a gente pegava, e a gente tinha uma experiência de outras pessoas que psicografavam, então a gente sabia quando era de fato algo próximo, mais ou menos. Então a mão da pessoa não balançava nem nada, a gente já tirava dali da psicografia, todo dia fazia vários testes, tirava dali, colocava sentado no lugar para fazer a abertura de aura, quer dizer, fazer o balonamento na hora da pessoa para ver se ela permitia com que um espírito chegasse próximo dela. Alguns não facilitiam nada, falavam, você ainda talvez não esteja no momento, depois de uns dias, estes treinando, a gente chegava e a pessoa vai trabalhar em outra área, vamos botar você na parte de doutrinária para dar passe e tal. Então a pessoa começava a balançar em relação à psicografia, a gente pegava o lápis, colocava na mão da pessoa, pedia para ela ficar quietinha para ver se era motor. Se não sendo motor, a gente falava, está vindo alguma coisa na sua mente? Está. Então fale o que você está sentindo. E a gente via o conteúdo, o que estava a vir, qual era a intenção e tal, isso tudo demora muito. Então tem vários, por exemplo, o espírito pode estar falando uma coisa aqui para mim, por exemplo, eu estou falando, só não estou escrevendo. Então não é um ato psicográfico. Eu estou se sente e fala, mas você não pode também definir que o que você está sentindo é de quem, né? Como é que eu posso falar de que é um espírito, se não é, o quanto não é, o quanto é meu, o quanto não é. Então é muito difícil você não tomando cuidado, eu posso de repente falar, escrevi um texto aqui e assino um, e digo que é psicografia. Se eu não tomar cuidado com isso, aonde é a psicografia? Aonde é que vai? O outro fator é espíritos conhecidos, os espíritos inteligentes tomam muito cuidado com isso. Eu vou fazer uma pergunta para você, primeira enquete. Se você fosse mentor, você mentor de uma determinada pessoa, deixaria seu tutelado psicografar cartas de pessoas famosas? Perceba, pode ser, pode ter missão, por que motivo? Porque você concorda que uma vez a pessoa encarnada e alguém famoso, aquilo, e eu estou falando do mentor para a pessoa, eu não estou nem falando da pessoa que trabalha no negócio, aquilo pode fazer com que ela se perca na sua própria verdade? mensagem. Beleza. Ainda assim, vamos pensar que tem uma missão. Pergunta, o médium está preparado para receber isso? O médium está mentalmente no seu ego, na sua direção, preparado para receber uma mensagem de uma pessoa e escrever ali, sei lá, tal? Muito difícil falar um negócio desse, porque daqui a pouco a gente precisa questionar isso, principalmente qual é o objetivo daquilo, por que aquela pessoa foi até você, qual foi a intenção disso, e tomar cuidado, porque às vezes nós nos acometemos numa situação falando que determinada pessoa famosa desencarna, aí a gente se emociona, com isso para uma guerra, por exemplo, se você ficar assistindo essa guerra agora, a tendência é que você vai dormir e sonha até com o negócio, se conecta com aquilo, daqui a pouco você está aqui psicografando uma pessoa que desencarnou lá na guerra, porque você está movimentado pela coisa, a pergunta é, você realmente está pegando aquela pessoa, você se conectou ao magnetismo, veio uma energia, alguma coisa que você sentiu, abriu, e de repente você assina alguma coisa, depois de até ser, mas e se for uma pessoa conhecida que morreu e você acha que sentiu energia, viu, e você assina tal pessoa, beleza, vamos pensar que seja verdade, vamos lá, vamos dizer que você sinta uma determinada energia, comece a escrever, cadê minha canetinha, e assine ali, sei lá, diga aí, alguém que morreu aí recentemente, que desencarnou, botou ponto espiritual recentemente, é, alguém conhecido, qualquer um, vocês dizem aí, vou seguir só, mas eu vou ser quem eu sou, tem alguém aí? qualquer um, Raul Seixas, Jô Soares, Jô Soares, Jô Soares é bom, aí eu estou aqui, né, Jô Soares, pode ser que seja Jô Soares? Pode, Jô, aí eu assino assim, Jô, beijo do Jô, não vá na cama sem mim, não vá para a cama sem mim, aí, como aqui também, quase às 11 horas, é capaz dele vir, 22 e 22, com 25, 25 minutos, alguma coisa está conectando, ao joelho, assinei aqui, vamos pegar a mensagem, beijo do gordo, você está com corpo astral gordo ainda, Jô Soares? Ele vai me olhar assim, uma graça esse corpo aí, não tem necessidade mais, você fica como você quiser, que sou eu, aí, eu assino aqui, vou pegar a mensagem, vamos analisar a mensagem, que foi dita, tá, vou, sei lá, vivi uma vida muito, com muita, na glória, na facilidade, desde criança, era muito rico, tive todas as situações, meus pais me deram tudo o que eu podia, tive a capacidade de viver na Suíça por um tempo, ele viveu lá fora um tempo, eu sei, porque eu já li a biografia dele, vê que fica fácil, hoje, chegando ao mundo espiritual, percebo que muitos valores e tal, e não sei o que e tal, eu começo a fazer uma psicografia, dentro de, isso se eu realmente estou psicografando, faz sentido, eu vou analisar o que eu psicografei, o quanto eu conheço da vida dele, porque se eu conheço a vida dele, eu tenho uma tendência a facilitar, observe a minha preocupação, se você é médium, e não conhece a vida do Jô, aí você escreveu uma determinada coisa, você vai tentar comparar, bom, isso aqui eu nunca vi, não minta para você não, o pior mentiroso é aquele que acredita nas suas próprias mentiras, ele acredita, não é que ele está falso, ele acredita, que o que ele está falando é verdade, porque ele não questiona, eu nunca ouvi falar da vida do Jô, ele vai comparar, aí faz sentido, se você faz um comparar, a ideia é exatamente essa, tem que analisar o conteúdo, e ver se você, de repente, vai divulgar, e daqui a pouco eu venho no canal do YouTube, e falo, aí galera, recebeu uma psicografia de Jô Soares, perceba o cuidado disso, a responsabilidade, é o primeiro que vai chamar a atenção, que tipo de informação está ali, que significaria, que teria uma categorização, que diria, poxa, esse realmente era o Jô Soares, e essa informação que foi transmitida, é uma informação relevante, pelo menos, aproxima de situações, verdadeiramente, com sinceridade, que eu estou transmitindo a informação, mesmo assim, há um risco muito grande, de eu, falando de uma pessoa famosa, ser colocado meio que no ridículo, o ideal é que, a não ser que ele fale elementos, que só a gente, só ele saberia ali, falar algumas coisas, que só ele saberia, né, disse que o Chico Xavier, disse que tinha uns códigos até aí, que ele, caso ele aparecesse, ele usaria esses códigos aí, e eu não sei se até então, alguém conseguiu psicografar o Chico, porque ele sabia que, provavelmente, esse tipo de situação aconteceria, observa a quantidade de questionamento, que eu fiz, a preocupação, para eu chegar e falar que psicografia o Jô Soares, e eu estou aqui, até a mensagem, ela ganha, porque é muito diferente de eu estar aqui no vídeo, falando com o Saulo, e do nada, eu estou aqui, pegar uma carta aqui, estou lendo, falando que é de outra pessoa, por que eu estou usando uma pessoa famosa, qual o objetivo, qual é a proporção de pessoas famosas, que eu psicografo, e vamos para um outro detalhe, digamos que não seja, olha outro exemplo, digamos que não seja ninguém famoso, mas a informação, a informação que chegou por você, única, você não deu uma mensagem, porque o começo das trabalhas de psicografia, são rabiscos, ideias, desenvolvimento, isso mecânico, pequenas situações, não pode, de repente, a pessoa começa já a psicografar, e chega um, sei lá, um aviso, isso tem que se tomar muito cuidado.